Salve, salve produtor, Eduardo Juliato aqui, hoje eu vou falar sobre o Valhalla Freak Echo, um plugin gratuito de delay, que é muito massa, começando por aqui ó, zero dólares, você pode baixar, esses caras aqui são os responsáveis pelo Valhalla Vintage Verb, Valhalla Plate, Valhalla Shimmer, são plugins muito utilizados por grandes produtores, são plugins de altíssima qualidade, eu gosto muito do Reverb deles, desse Plate aqui, é muito massa, e esse Freak Echo, ele é gratuito, então rola, rola baixar, entra no site lá, ValhallaDSP.com, aí você baixa o Freak Echo, e ele é extremamente simples, intuitivo, nem precisaria muito de um tutorial, mas é legalzinho, então eu tenho aqui uma melodiazinha, beleza, eu vou ligar ele, começando pelo Mix aqui, a porcentagem, né, 0% é só efeito dry, efeito seco, sem nenhum efeito, sem nenhuma atividade do plugin em cima do sinal, é só o sinal seco, e, à medida que eu vou aumentando, vai aumentando a porcentagem de sinal com efeito, então aqui eu tenho 50-50, que é metade do sinal seco e metade do sinal com o efeito aqui, aqui, é o tamanho do meu delay, em milissegundos, eu posso trabalhar ele aqui em milissegundos, ou eu posso trabalhar de maneira sincada aqui, e o legal é que ele tem várias opções que muitos outros delays não tem, mas o que eu acho mais legal desse delay aqui, é brincar para criar coisas mais psicodélicas, então eu geralmente uso no Free aqui, para a gente ir achando, ele tem esse Freak Shifter aqui, que só na prática para você ver o que ele faz, ele é como se fosse do Synth FM, esse FM, esse FM, essa modulação de FM aqui, ele dá uma alterada na frequência, uma modulada, é meio maluco, feedback é a quantidade de vezes que o meu delay vai, que o meu eco vai se repetir, né, sendo que aqui não tem nenhuma repetição, e aqui vai repetir para o resto da vida, e aí eu tenho possibilidades aqui de cortar os graves e cortar os agudos, para a gente criar efeitos que o som está indo para trás, vindo para frente, uns efeitos malucos assim com automação, então o grande lance aqui é fazer automações em todos esses parâmetros aqui, para criar os efeitões mais psicodélicos aí que você pode conseguir, mas nesse caso aqui eu quero começar, vamos ver que a gente faz essa melodia aqui também, eu não vou atrapalhar muito ela, porque ela já é bonitinha, percebe como altera? Ficou legal até, vou cortar um pouco, ou então, aí no final aqui, por exemplo, eu gosto de fazer, por exemplo, uma subida, vou pegar esse último acorde aqui, aumenta o feedback bastante, a gente põe um feedback grande, e aí vamos fazer automações, primeiro nesse Frequency Shifter, no Low Cut também, pode deixar no Free aqui, e aí a gente pega e passa para ódio isso aqui, vamos ver como é que ficou isso aqui agora, Um belo FX, né? Agora a gente trabalha ali com Reverb, algumas outras automações, e temos aí um efeitão psicodélico criado na hora, no improviso aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, se você está vendo no Facebook, deixe um comentário, se você está vendo no YouTube, deixe um like aí, se inscreva no canal, e deixe um comentário também, eu leio todos os comentários, beleza? Um grande abraço, e até o próximo vídeo.